Policiais do Grupo Especial de Fronteiro, o GFRON, prendeu dois homens pelo crime de tráfico de drogas na BR-174, em Porto Esperidião, a cerca de 326 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. De acordo com informações da polícia, o motorista que estava em um rendaia Elantra, seguia na frente entre os municípios de Pontes Lacerda e Porto Esperidião, dando apoio para o motorista de um Volkswagen Amaroque, que vinha atrás. Os policiais fizeram a abordagem dos suspeitos e encontraram, durante a revista, várias malas na cabine e na carroceria da caminhonete, contendo 488 quilos de cloridrato de cocaína e 120 quilos de pasta base de cocaína. Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal na cidade de Cáceres. Segundo informações, um dos presos reside no município de Cacoal. Segundo a polícia, a droga é avaliada em mais de R$ 14 milhões. Os carros são avaliados em R$ 240 mil e o outro R$ 66 mil. O total do prejuízo para o tráfico chega a R$ 14 milhões e R$ 680 mil. As ações da região fazem parte da Horus Vigia, que tem por objetivo combater o tráfico de drogas na região de fronteira do Brasil com a Bolívia e Mato Grosso. A nossa equipe acompanha que diversas apreensões têm ocorrido nas regiões de fronteira aqui no estado de Rondônia e desta vez não foi diferente, tirando uma grande quantidade de drogas de circulação. Agora, os procedimentos ficam a cargo da Justiça e, posteriormente, esse infrator que mora em Cacoal e estava envolvido nessa situação, poderá responder pelo crime de tráfico de drogas. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o jornalismo da TV Surui.